Como você se sente ganhando os 3 pontos e percebeu que no final da luta foi um pouco sem gás, o que aconteceu aí? Eu peguei o número 1 da categoria, acredito que foi o da luta mais dura, com todo respeito aos outros oponentes, mas eu acredito que foi o da luta mais dura, muito forte. Eu senti o gás, mas ele também sentiu. Então, ele acredita que ele ganhou a luta mais dura, que poderia ter sido dada a ele, obviamente, e foi uma luta muito dura, sem desrespeito aos outros oponentes, mas eles estavam, obviamente, jogando. E, sabe, dois grandes heavyweights, o gás chega às vezes. Primeiramente, você lutou muito em light heavyweight, agora você está lutando em heavyweight, você se sente melhor em heavyweight? Eu lutou muito no peso por baixo, né? 2 e 5, e agora eu estou lutando no peso pesado, estou sentindo melhor como peso pesado. Estou me sentindo super bem, peso pesado, estou bem à vontade. Eu lutei minha carreira toda de meio pesado, 93kg, né? Muito melhor não tem sentido. Estou me sentindo bem. Ele está se sentindo muito bem com o heavyweight, a dieta e o que não. Foi uma boa transição para ele e ele é muito feliz aqui com o heavyweight. O Alex te surpreendeu com alguma coisa? Não, eu esperava tudo aquilo ali, esperava mais ainda. Eu acho que, como eu já falei, foi uma das lutas bem pegadas. Eu fiz várias lutas duras. Agora mesmo, um dos meus oponentes, que eu lutei agora há um tempo atrás, está lutando agora num garoto muito duro também na Rússia. Perguntei de fazer uma luta muito dura. Há três meses atrás, quatro meses atrás. Uma luta bem dura. E agora eu pego mais uma pedreira, mas estou acostumado com essa luta dura aí. E é isso, estou pronto. Eu quero dar o meu melhor dentro da organização do PFL. Todo o meu time estava falando que essa é praticamente uma final. Foi uma final, essa luta foi uma final. É isso, parabenizado também ao Nicolas, porque é um cara muito, muito duro, já provado, provou isso várias vezes. Ele disse que nada foi surpreendente, ele sabia que isso ia ser uma luta extremamente dura. Obviamente... Eu falei tanto, vocês esqueceram. Eu desculpe, vocês. Tem alguma forma que nós pudemos voltar? Eu acabei três meses atrás, eu não tinha feito uma luta muito dura. Ele disse que três meses atrás, ele tinha uma luta super dura também. Ele sabia o que esperava de vir aqui. Sim. Ele era melhor defensivamente com a defesa no chão do que você esperava? Ele estava muito escorregadio. Ele escorregou, escapou muito. O jogo que eu fiz, eu acho que ele treinou. Claro. Ele treinou bastante, ele sabe que eu sou uma faixa preta. Ele escorregou muito. Botei para o chão, ele escorregava, subia. Enfim, mas mérito dele também. Ele fez um trabalho bem feito para escapar. Eu dei um catagato também nele, escapou. Passei a guarda dele também, ele subiu. Enfim, mas quando eu chegava no chão, estava batendo, ganhando posição, batendo, ganhando posição, batendo. E isso aí conta bastante no greta, né? Acho que é isso. Ele é super delicado no chão. Obviamente, eles eram muito sujeitos. Tivemos de controlar a posição, como ele fez. Obviamente, você viu quando ele estava no topo. Estava batendo tanto quanto ele pudesse. Mas não me surpreendeu. Ele sabe que ele é um Black Belt também. Alex sabe que ele é um Black Belt também. Então, ele está muito preparado. Muito respeito ao Alex. A última pergunta. O que estava passando na sua cabeça antes da decisão? O que estava passando pela sua cabeça antes da decisão? Não, eu tinha certeza que eu tinha ganho dois rounds ali bem mesmo. Sabia que eu tinha ganho bem o round. Tanto que meus treinadores, que estão aqui do lado, meus corners, deixaram isso bem claro. Os dois rounds você ganhou, não tem como. E isso ali me deixou mais confortável também. Com mais vontade de brigar. E eles pediram pra mim não brigar, pra mim lutar. Mas ali em cima, vocês sabem que a gente quer sair na porrada. E se parar na minha frente pra trocar, eu vou trocar. Não tem mais. Então, ele sabia que ele ganhou as duas rounds. O seu corner, obviamente, estava muito confiante que ele ganhou as duas rounds também. Não havia dúvida que ele teve essa luta. Obrigado, cara. Obrigado.